Olá camaradas, então aquilo na Grécia que foi, a Merkel já não tinha uma tristeza tão grande desde que quis saltar o muro para fugir de Berlim Oriental, mas a escada não aguentou. Foi uma enorme vitória do Sirisa que acaba por ser uma vitória para todos nós. Muitos políticos e jornalistas gostam de chamar ao Sirisa a esquerda radical, apesar de o líder não usar rabo de cavalo e não querer sair do euro e ter um programa em parte social-democrata. São radicais porque querem mudanças, o que nos nossos dias é considerado muito radical. Chamar esquerda radical ao Sirisa é um exagero, é o mesmo que chamar socialista ao Assis ou muito. O nome do Sirisa é carapaçalar, cadra o que eu estou agora, se eu não a pedir para os caralisteratales, aristeras. É impressionante, não é? Nem um partido monárquico se lembrava de ter tantos nomes. Eu tenho a teoria de que parte da dívida da Grécia tem a ver com o que eles gastam em tinta para impressoras. Eu aposto que o boletim de voto é desdoburável. O grande vencedor é o líder do Sirisa, Alexis Tsipras, que é muito melhor nome para craque da bola do que, por exemplo, Bernardo Silva. Tsipras começou por ser visto como um maluco da esquerda radical e agora já há quem tema que venha lá um novo holando. Vamos com calma. Obviamente que dizer que Alexis Tsipras tem um diploma de engenharia civil não nos deixa nada sossegados, mas, para os que querem assustar os eleitores gregos com o fantasma do radicalismo e da saída do euro, o nome a reter não é Alexis Tsipras, é Angela Merkel. Foi a teimosa alemã quem primeiro falou na possibilidade de a Grécia sair do euro sem grande incómodo. Neste momento, o maior perigo para o euro não é o Sirisa, é a política da senhora dos dois mil conjuntos de calça-casaco. Ela não altera uma linha no que veste, portanto, não vai querer alterar um ponto no que quer que os outros vistam. A vitória do Sirisa nas eleições de ontem pode significar um momento de catarse, do grego catarsis, que significa purificação, evacuação ou purgação. Eu não encontro melhores imagens, especialmente a parte da evacuação. Evacuar uma Merkel deve ser duro e pronto, é uma coisa que rebenta com... Mas tem de ser feito. É disto que precisamos. Alexis Tsipras pode ser aquele amigo com pior feitio que, de repente, diz o que todos pensam sobre o comportamento execrável da mulher ou do marido de um amigo que, na realidade, já ninguém suporta e que todos sabiam que estava a dar cabo do fim de semana. Eu bem sei que ela é a dona de casa, mas a paciência tem limites. Especialmente quando estamos certos. Chega do... Ah, vão lá buscar a bola de espelhos e as luzes e as bojecas. Aquela agora não está a ver. Sejamos povos do Sul, com orgulho e muita preguiça. E para festejar hoje, nem trabalho mais. Adeus. E para festejar hoje, não se esqueça de deixar 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 de deixar. Obrigado.